Olá galera, como é que está aqui falando? Olha só, o PC aqui, infelizmente ele está no chão, mas o vídeo ficou um pouquinho grande, mas quem quiser ver uma parte específica vai estar aí na descrição do vídeo, é só você clicar em cima e você vai direto para lá. Quem quiser ou puder ver o vídeo todo, já ajuda também, beleza? Então galera, eu não sei quantas vezes eu já postei, já fiz vídeo desse computador, ele está aqui temporariamente, porque eu estou sem mesa ainda, eu tenho essa mesa antiga, mas ela é pequena, e é isso aí galera, eu não vou nem falar muita coisa não, porque eu estou igual criança, estou postando imagem dele, vídeo e tudo que eu posso, beleza? Já fiz alguns testes também, está funcionando perfeitamente, então é a primeira vez que eu vou ter um computador bom, é isso mesmo, computador bom, que roda tudo que eu quero, então todos os jogos que eu testei, eu testei na última resolução, com os gráficos todos no máximo, e todos rodaram acima de 60 FPS, beleza? Pegou de 60 a 100 até 147, então cara, foi tipo assim, uma melhor, a melhor compra que eu já fiz até hoje, então é isso aí galera, então vamos acompanhar o vídeo aí, que é isso aí, não tem muito o que falar, vamos lá. Como vocês estão vendo aí, chegaram todas as peças do computador já, a placa mãe, placa de vídeo, memória, processador, tem também ali, que já está instalado o meu PC antigo, é o watercooler, que eu ainda vou tirar de lá, e também o gabinete, então, só mostrando aqui as especificações, para quem não tinha visto nos vídeos de shorts, né, aqui é uma placa mãe B660M, Bom galera, essa daqui, ó, é uma RTX 3060, de 12GB, ó, memória, é uma FURI de 32GB, né, se não me engano, é DDR5, aqui é um processador I5, é 12400F, é da 12ª geração, bom, gabinete da Bluey 15, DG034, E aí Ó, comecei ontem à noite, acabei agora, é, deu uma pausa, né, como vocês podem ver, já está praticamente pronto aqui, né, A primeira vez que eu monto um PC com os cabos passando aqui para trás, então, não ficou assim, aquela coisa, bonita, bonita não, mas, está ajeitável, né, Esse PC está aqui prontinho, ó, como vocês estão vendo, montado e funcionando perfeitamente, então, agora eu vou só acabar de configurar e vamos fazer os testes nos jogos, né, é lógico que é, Esse é o mais importante desse PC, eu quero testar os jogos, porque vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando jogos com qualidade boa, sem estar travando, sem estar aqui configurar menor resolução, não sei o que, mas é isso aí, galera, vamos lá, Prontamente, configuração, ó, é o I5, né, que eu peguei, provavelmente mais para frente eu faço uma atualização, é, 32GB de memória RAM DDR5, a placa de vídeo é uma RTX 3060, 12GB, né, E é isso aí, galera, agora vamos partir para o teste. E aí, galera, vamos partir para o teste. O que é isso? 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 O que é isso?